Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre derivadas com coordenadas polares. Este exemplo diz o seguinte. Seja a função dada por r igual a 3θ senθ, definida no intervalo em que θ é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. O gráfico de r em coordenadas polares consiste em dois loops, como mostrado na figura acima. Então, vamos pensar por que ele tem dois loops. Observando aqui, quando θ é zero, r é zero. Então, conforme nosso θ aumenta, começamos a traçar esse primeiro loop, percorrendo todo o caminho até θ ser igual a π. Então, nós traçamos esse primeiro loop aqui que vai de θ igual a zero até θ igual a π. Aí, o segundo loop tem um raio maior. Então, esses r são maiores quando estamos indo de π até 2π. E aí, você pode dizer o seguinte. Bem, por que isso está assim? Entre o seno de π e o seno de 2π, essa parte bem aqui vai ser negativa. Então, ela vira aqui para esse lado. E a magnitude de r é maior e maior por causa desse 3θ aqui. Então, quando vamos de π até 2π, nós rastreamos o círculo maior. Bem, isso parece ser bem simples, mas vamos continuar lendo aqui. O ponto P está no gráfico de r e no eixo y. Encontre a taxa de variação da coordenada x em relação a θ no ponto P. Ok, vamos pensar sobre isso um pouco. O problema nos fornece r em função de θ e, através disso, podemos encontrar o que o problema está pedindo, que é a taxa de variação da coordenada x em relação a θ. Fazendo uma revisão sobre coordenadas polares, se esse é o nosso θ, esse é o nosso r. Isso seria um ponto em nossa curva para esse θ. Agora, como você converte isso aqui em x e y? Bem, você pode construir um triângulo retângulo aqui. E sabemos, através da nossa trigonometria básica, que o comprimento dessa base aqui vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então, vamos escrever isso. A nossa base vai ser a nossa coordenada x, afinal, vamos estar no eixo x. Então, a coordenada x vai ser igual à hipotenusa, que é r vezes o cosseno de θ. Se a gente quisesse a coordenada y como uma função de r e θ, teríamos que y é igual a r seno de θ. Mas o problema não pediu isso, então não vamos nos preocupar com isso agora. Então, temos que x é r cosseno de θ, mas nós queremos x puramente em termos de θ. Então, como fazemos isso? Bem, o que podemos fazer é pegar essa expressão aqui para r, o próprio r é uma função de θ, e substituir nesse r da coordenada x. Assim, podemos escrever x em termos de θ. E isso vai ser igual a r, que é 3θ seno de θ vezes o cosseno de θ. O que queremos agora é encontrar a taxa de variação da coordenada x em relação a θ em um ponto. Para isso, vamos apenas calcular a derivada de x em relação a θ. Portanto, x'θ é igual a... Bem, eu tenho um produto de três expressões aqui. Eu tenho essa primeira expressão, 3θ. Aí, eu tenho seno de θ e também tenho cosseno de θ. Para resolver isso, a gente pode aplicar a regra do produto. Se você quiser usar a regra do produto como a expressão que tem três coisas, você vai, basicamente, utilizar o mesmo padrão que você usou quando o produto tinha apenas duas coisas. Então, vamos fazer isso aqui agora. A gente vai ter aqui, no primeiro termo, sendo igual à derivada da primeira das três expressões, vezes as outras duas expressões. Então, vamos ter aqui 3 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, mais a derivada da expressão do meio vezes as outras duas expressões. Então, vamos ter aqui 3θ vezes... Bem, a derivada do seno de θ é o cosseno de θ. Aí, a gente multiplica isso aqui com o cosseno de θ também. Então, vamos ter aqui o cosseno ao quadrado de θ, ou o cosseno de θ ao quadrado. Agora, somamos isso com a derivada do último termo, que vai ser a derivada do cosseno de θ vezes as outras duas expressões. Bem, a derivada do cosseno de θ é o seno negativo de θ. Se você multiplicar o seno negativo de θ com 3θ senθ, você vai ter aqui menos 3 vezes θ vezes o seno ao quadrado de θ. Bem, essa parte aqui já foi, mas queremos avaliar isso aqui no ponto P. Então, qual é o valor de θ no ponto P? Bem, o ponto P acontece em nossa primeira passagem. E assim, no ponto P, temos aqui θ sendo igual a π sobre 2. Aí, nós realmente só precisamos encontrar a x' de π sobre 2? Bem, isso mesmo. Então, vamos fazer isso aqui agora. Isso vai ser igual a 3 vezes o seno de π sobre 2, que é 1, vezes o cosseno de π sobre 2, que é zero. Então, tudo isso é zero. Mais 3 vezes π sobre 2, isso é 3π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2, ou cosseno de π sobre 2 ao quadrado. Bem, isso é apenas zero também. Então, até agora, tudo isso é zero. Aí, isso menos 3 vezes π sobre 2, que é menos 3π sobre 2, vezes o seno de π sobre 2 ao quadrado. Bem, quanto que é o seno de π sobre 2? Isso é 1. E aí, ao elevar isso ao quadrado, ainda teremos 1. Então, tudo isso simplificado fica apenas igual a menos 3π sobre 2. Agora, é sempre bom conferir se o que a gente fez aqui faz sentido. Ou seja, de que a taxa de variação de x em relação a θ é realmente menos 3π sobre 2. Vamos pensar no que está acontecendo aqui. À medida que θ aumenta um pouco, x definitivamente vai diminuir. Então, faz sentido ter um negativo aqui. Bem, aqui, a taxa de variação de x em relação a θ é menos 3π sobre 2. Sendo assim, à medida que θ aumenta, o nosso x, com certeza, vai estar diminuindo. Então, pelo menos isso faz sentido de forma intuitiva. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Unda leitura face-to! Bem, eu espero que vocês vejamos aqui! O que é isso?